E aí Oi, 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 esse é o FAKE Bom, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo e bom Eu tô aqui jogando de kit Fireman aqui no Battle Junto com o Extra Max ou Punish Fala galera, beleza? Aqui é o Punish Muita gente pede sim, eu jogo de F11 Então não vai ter como trocar Vai parar de gravar se eu for trocar de textura E como não quero ficar Parando e voltando, eu vou gravar Esse vídeo ficar default, que eu sou louco Ué Levei um combão aqui agora Quer passar corde? É... 100 e menos 100 Não, menos 100 e menos 100 Nossa, que porra Não tenho pote nenhum, véi Que bosta Os caras estão aqui, menos 100 e menos 100 Poxa, o que o cara tá fazendo da vida? Bota aqui o cara no fogo Penei, penei Penei Vem rápido Não sei, menos 100, cheguei, cheguei, cheguei Ele é meio surpresa aqui, galerinha Da pesada Ó, já vou matar mais esse cara aqui Tá matando alguém aí? Não, já tô indo pra você Tem um cara full gold Deixa eu ajudar É, a gente tá tretando ali, bora pegar esse daí A gente vai lá pra eles Sim Meu Deus Tem muito cara aqui Derruba tudo Derrubei o snail Derrubei um na rabina Agora derrubei esse daí que a gente taca todo mundo Vai, taca a rabina, bora matar todo mundo Bora, 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 bora Já falta esse Vial Vai, vai Vai, vai Aqui, 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 ó Vamo, 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 vamo Aqui, vazei o chip Nossa, seu Derrubei, derrubei, derrubei Aqui tem um cara full Tem um cara com bagulho de gold, mano Ajuda aqui Focando aqui, aqui Matamo, matamo, matamo Cuidado, cuidado, cuidado Tô focando aqui Nossa, nossa, nossa Esse cara pegou tudo Esse cara pegou tudo Essa aí, mata ele que eu vou pegar outro aqui Vai, eu tô matando, eu tô matando Vou pegar outro aqui O inventário dele deve tá auto-bagunçado, mano Tô pegando esse aqui Nossa, ele doou uma espada de aéron, velho Ah, então foi esse daí que pegou Não, não, não Deixei fugir Peguei Calma aí, calma aí Deixa eu pegar minha lava lá de volta Matei, matei, matei Boa, boa Você dá um tapa Eu dei um tapa Pronto, acabou Agora ele sai pra refilar Nossa, cadê? Nossa aqui Deixa eu dar aquela Lava effects Então Quero ajudar Quase morri Ajuda, que ajuda Quero Tô indo, tô indo Vai, foca, foca, foca Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Espada de aéron Pegou? Peguei, peguei, peguei Peguei, peguei Já te deu, calma Você pegou com o agudo vermelho? Nossa, velho Peguei, peguei, tá bom Acho que é do vermelho É Ah, velho, que ruim essa textura, defaults Tô dando uma larga Eu te dei a espada já, né? Não Ué, então eu não peguei Ué, então eu não peguei Ah, então eu não peguei Ai, se trofou Ué, daí que eu dou peguei de pé Não fiquei entendendo nada Já era um cara Que louco, tio Fugiu um cara Ih, você deu o fold Ah, então O cara acho que quebrou tudo Ele botou, né? Ele botou Ele tinha tirado, né? Ou não Ou só pra importar não Dá uma subida Deixa eu te dar um tapa pra tu dar uma subida Agora é Tá com a esquerda, você? Ih, o cara ganhei em cima Eita, pudeu Caiu Pega outro, pega outro Eu peguei esse aqui Tu consegue tampar esse daí? Não sei Ele é loucão, ele é loucão Se conseguir matar esse daí Eu mato esse daqui, velho Não morreu Nossa senhora Nossa, meu coração, velho Não morre Se tu matar esse daí Eu mato esse aqui É dois mil dois É dois mil dois que a gente ganha Porra, não tô conseguindo subir lá O cara se tampou, velho Quase morri Porra Tô... Matei, matei, matei Boa, boa, boa Boa É, ganhamos É, ganhamos Quantos skills? Eu tô com 3 Eu tô com 4 Ah, deu boa Vamos Não 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 Deu não Hacker, hacker, hacker Vou te banir Cheater Cheater Não 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 Então essa foi a game play Foi bem rapidinho aí até Então é isso Valeu aí a todo mundo Heróis Tchau Tchau Galera Tchau Tchau Tchau